Boa tarde. Nos últimos tempos, a maioria das nossas reportagens foram designadas à pandemia do Covid-19. Mas hoje temos um assunto muito sério a resolver, que é a estiagem. O Lago Dourado, que antes era assim, se transformou nisso. No final do mês de abril, a preocupação foi tão grande que quase todos os dias tinha uma manchete sobre a situação do nosso lago. A paisagem do interior se modificou muito. Sem dúvida, os trabalhadores rurais foram os que foram mais afetados por causa dessa seca. Mas também todos foram afetados. Apesar disso, muitas pessoas ainda não se conscientizaram sobre a nossa situação. Ontem, no final do nosso jornal, pedimos aos nossos telespectadores mandarem vídeos sobre a situação. Infelizmente, recebemos muitos vídeos sobre o desperdício de água. Como mostra o repórter Cauã. Isso mesmo, Frederico. Neste primeiro vídeo. Enviado para uma moradora do bairro, Carlos Guilherme Chirayne, vemos uma moça regando as plantas com mangueira, o que não é o recomendado. Já neste outro vídeo, vemos uma situação ainda pior. Um senhor, além de lavar o seu carro com a mangueira, deixando a torneira aberta durante todo o tempo, ainda aproveitou para lavar a calçada. Desnecessário, não é, Frederico? Realmente, é muito assustador que tem pessoas que não se deram conta na situação que ainda estamos vivendo. Para mostrarmos de uma forma mais prática como podemos diminuir o desperdício de água, vamos chamar um professor de matemática. Boa tarde, Léo. Você pode nos ajudar? Boa tarde, Frederico. Boa tarde a todos que estamos assistindo. Vamos usar o exemplo daquele senhor que estava lavando a calçada com a mangueira. Se ele lava a calçada com a mangueira em meia volta aberta, ele gasta 560 litros de água. Agora, se ele lavasse a calçada com um balde, ele gastaria em torno de 40 litros. Vamos ao cálculo. Então, aqui há uma regra de 3. 560 seria o que ele gastaria 100%, e a gente já subtraiu disso o valor que ele gastaria com o balde. Então, totalizando 520. 520 vezes o 100, 52 mil. 52 mil dividido por 560 resulta aproximadamente em 92,82%. Ou seja, a economia de água seria de 92,82% aproximadamente. Recebi da Central que nosso professor fez um pequeno equívoco. Ele queria dizer que era o custo de lavar o carro, não a calçada. Desculpas pelo erro. Ainda assim, um valor surpreendente. Muito obrigado pelas informações, Léo. Assim, como recebemos flagrantes negativos, também recebemos flagrantes positivos de pessoas que costumam economizar água. Um exemplo é o nosso caso Guilherme, que mostra no vídeo como costuma lavar seu carro. Também temos o vídeo da dona Maria Gabriele, que mostrou a nós algumas dicas muito importantes. Bom, a minha dica é que quando você vai molhar as plantas, em vez de molhá-las com umas mangueiras, você molha-las com um regador. E trocando uma atitude por outra, em 10 minutos, você colher na mesa quase 50% de água. Não é incrível? E também, como agora no inverno, o chuveiro sempre demora para esquentar, sempre deixa um balde por perto. Daí, quando você está esperando o chuveiro esquentar, recolha essa água fria. Você pode usar ela para lavar as plantas, lavar o carro, opa, molhar as plantas, lavar o carro, ou até mesmo usar uma máquina de lavar. Que bacana! Ainda nos conforta saber que ainda existem pessoas preocupadas com o meio ambiente. Também recebemos o áudio do Gabriel, que quer compartilhar com nós mais uma dica. Li em uma revista que, em uma piscina de tamanho médio, a perda mensal chega a ser de 3.785 litros de água, por conta da evaporação. Como nessa época do ano, a piscina não está sendo muito utilizada, procuro cobri-la. Assim, a evaporação diminui. Ótima dica, Gabriel. Será que podemos fazer mais alguma coisa? A nossa repórter, Lívia, entrevistou 13 engenheiras ambientais para descobrir. Isso mesmo, Frederico. Conversei por telefone com as engenheiras que são as idealizadoras do projeto Estiagem Faça a Sua Parte. Vamos à entrevista! Letícia, você pode nos dar alguma dica de como economizar água dentro de casa? Oi, Lívia. Claro! Uma dica simples é que, ao lavar a louça, você liga a torneira somente para enxaguar os utensílios, pois assim, gastaria em torno de 20 litros de água. Se você lavar a louça com a torneira aberta por 15 minutos, gastaria aproximadamente 117 litros de água. Ou seja, quase 6 vezes mais. O tempo do banho também precisa ser observado, não é, Lauren? Com certeza, reduzindo o tempo de banho de 15 para 5 minutos, deixamos de gastar cerca de 30 litros de água. E na hora de escovarmos os dentes, o que você recomendaria, Maria Eduarda? Muita gente acaba deixando a torneira aberta durante os 5 minutos que escova os dentes, o que gera um gasto de 12 litros de água. O melhor a se fazer é abrir a torneira somente para molhar a escova e, depois, na hora de enxugar a boca, pois assim, gasta-se somente meio litro de água. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa. Espero que todas essas dicas tenham te ajudado a repensar sobre o desperdício de água, pois sem a água não há vida.